Emagreça até 5 quilos em 5 dias com esse poderoso chá natural fácil de preparar. Detone até 5 quilos de 2 a 5 dias com este segredo natural. Como emagrecer 5 quilos em uma semana com essa mistura natural? Conheça mais essa incrível receita de chá de salsa para emagrecer. Simples e fácil de preparar. As gorduras localizadas do nosso corpo não aparecerão ali do dia para a noite, mas são resultados de semanas, meses ou até mesmo anos de uma alimentação não equilibrada e do sedentarismo. O fato é que sempre estamos buscando uma forma de emagrecer rápido, mesmo quando sabemos que demoramos um certo tempo para engordar. Na luta para emagrecer, muitas pessoas acabam se frustrando. Talvez até mesmo você já tenha testado várias dietas ou métodos para perder peso que não funcionaram como esperado. Bem, o que vamos lhe dizer é que você pode sim perder peso, apenas adicionando esta erva super saudável em sua dieta. E se você adicionar esta erva em sua dieta, ela vai te ajudar a emagrecer e você vai perder peso muito mais rápido. Esta erva incrível irá melhorar sua saúde, bem como limpar seus rins e infecções do trato urinário. Estamos falando da salsa. A salsa, também popularmente conhecida como salsinha, é rica em vitaminas A, B1, B2, C, D e K, além de minerais como cálcio, ferro, fósforo, magnésio e potássio. Esta erva é extremamente saudável e vem sendo frequentemente utilizada em todo o mundo. Mas, a quantidade de salsa dos pratos não é suficiente para promover o processo de limpeza do nosso corpo, nem eliminar todos os fluidos que estão acumulados. Cada vez mais especialistas vêm recomendando a salsa como uma solução para a cura de muitas das doenças renais. Você pode usar tanto as folhas de salsa como também a própria raiz. Existem muitas receitas diferentes de chá de salsa e todas elas são muito eficientes no processo de limpeza do corpo. Conheça agora uma incrível receita de chá de salsa para emagrecer. Para essa receita você vai precisar de 5 colheres de sopa de salsa picada 1 litro de água Modo de preparo Adicione as 5 colheres de sopa de salsa picada em 1 litro de água. Deixe ferver. Após ferver, desligue o fogo e deixe descansar por aproximadamente 10 minutos e bebe em seguida. Não adoce e nem coe. Beba até 3 xícaras por dia. Pode guardar o restante que sobrar na geladeira por até 48 horas. Este incrível chá de salsa para emagrecer vai te ajudar na luta contra a balança. Além de ser muito útil e eficaz contra todos os tipos de doenças renais e problemas de trato urinário. Após seguir essa simples receita, você vai se sentir incrível. Se você gostou do vídeo, curta e se inscreva no canal. E não deixe de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!